Olá gente, muito bem-vindo, você que está ligadinho, ligadinha aqui comigo no canal Salmodeando com a Val, roda a vinheta aí, amor, por favor Primeiro domingo da paresma, salmo lindíssimo, salmo 50, 51 Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós Este salmo lindíssimo está em lá menor a tonalidade dele, tá bom? Como que está, Valquíria? Nós temos quatro estrofes, não tem flexa, verso duplo, nada, tá tranquilo Então eu vou cantar passo a passo pra você, depois você volta ao vídeo, canta junto comigo Vai lá no Instagram, tá bom? Salmodeando, dá o print da cifra, volta aqui pra aprender a cantar comigo, tá bom? Vamos lá? Lembrando que primeiro o salmista canta, depois a assembleia que repete O salmista fica quietinho, tá certo? Vamos lá? Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra vós A primeira estrofa Tende de piedade, ó meu Deus, misericórdia A imensidade, ó meu Deus, misericórdia A segunda estrofa Eu reconheço, ó meu Deus, misericórdia Piedade, 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 ó meu Deus, misericórdia Purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha truque. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra a voz, eu reconheço toda minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente, foi contra a voz, a contra a voz que eu peguei e pratiquei o que amou os nossos olhos. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra a voz, eu reconheço toda minha iniquidade. Piedade, ó Senhor, tem de piedade. Pois pecamos contra a voz, daí de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-o com o Espírito generoso. Piedade, ó Senhor, tem de piedade, pois pecamos contra a voz. Linda melodia, né gente? Eu vou deixar essa melodia para você lá no Instagram, então você imprime direitinho, volta aqui no canal, canta até aprender a cantar seguro a melodia. Tá bom? Deixa seu like, compartilha o vídeo se você gostou com seus amigos e aproveita e se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima semana com mais um Salmodeando com a Val. Tchau!